Delúbio Soares está de volta ao PT, graças a 60 votos contra 15 no Diretório Nacional do Partido. O ex-tesoureiro do PT, que operou milhões no Mensalão, está sendo acusado de formação de quadrilha e corrupção ativa, será julgado no ano que vem e com certeza será condenado, voltou, pois ficou calado esse tempo todo e como colaborou, o PT também tem que fazer o seu agrado. Afinal, quem quer rir tem que fazer rir. Somente um cara de pau que chama Caixa 2 de Recursos Não Contabilizados tem a mesma cara de pau de pedir a volta ao partido. O engraçado é que isso ocorre ao mesmo tempo que o ex-presidente do PT, José Dutra, disse que teria que sair porque estava tendo delírios. Ora, o Dutra deveria ficar no PT, porque somente quem tem delírios pode presidir um partido desse. E somente no Estatuto do PT, o artigo 13, que se refere a direitos, vem antes do artigo 14, que se refere a deveres. E o inciso 3 do artigo 14 diz o seguinte, manter conduta compatível com os princípios éticos do partido. Quer dizer, os princípios éticos do PT devem ser diferentes de outros princípios éticos. Então, dentro da lógica petista, tem sempre espaço para companheiros corruptos. Se semelhante atrai semelhante, por que a gente está estranhando? E o que eu acho estranho é que nessas horas, nenhum instituto de pesquisa resolve ver a opinião da população, se ela aceitaria a volta do delúvio. Nem mesmo a mídia, ninguém faz isso. Mas na hora de medir a popularidade, toda hora, né? E a mensagem que fica é clara. Não importa se o sujeito cometeu corrupção, ou qualquer ilícito, ele será perdoado. Pois, segundo os petistas, não existe prisão perpétua. E se não existe prisão perpétua, a gente poderia estender isso ao Fernandinho Beramar, coitadinho, está preso lá há tanto tempo. Vamos usar o mesmo argumento e soltá-lo. Em 2009, Delúvio tentou voltar, mas foi impedido por Lula, pois o mesmo Lula achou que iria contaminar as eleições de 2010. Agora, Marta Suplicy diz que o momento é agora, pois se não, se deixar para 2012, vai contaminar as eleições do ano que vem. E Lula pensa o mesmo. Então eu pergunto, será que existe momento para a volta de um corrupto? A principal discussão não seria eliminar os corruptos do partido? Se é que ia sobrar um depois disso? Então, para o PT, corrupção é apenas uma questão de momento. Momento político. Calcular danos políticos. Só isso e mais nada. E quando os petistas vêm argumentar, em vez deles fazerem uma autocrítica e reconhecerem o erro do partido, eles atacam outros partidos, como se um erro justificasse o outro. Por que os petistas honestos, se é que tem algum, não fazem como Heloísa Helena, Soninha, Marina Silva, que abandonaram o partido? É engraçado que a ética que deveria vir antes de preocupações políticas é justamente ao contrário. O PT é um partido onde a corrupção é apenas um detalhe. Levando-se em conta que o PT é o partido que mais recebe votos de legenda, eu pergunto a você, eleitor do PT, que votou no Lula, votou na Dilma, votou na legenda do PT. Você ainda confia no PT? E... 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 Obrigado.